Música Bom, Alessandrini, o que você vai fazer hoje? A gente vai fazer um pudim de milho verde Certo O milho que você ganhou, que o Valdomiro ganhou do amigo dele Aí eu cozinhei e vou fazer o pudim Então tá, esse milho você acabou de cozinhar É, acabei de cozinhar O certo é fazer com milho natural, né? É, sem ser enlatado Pode fazer do outro Enlatado É Tá filmando, Valdomiro? Tô E onde é que você aprendeu a fazer essa receita, Alessandrini? Eu aprendi com, uma amiga minha me deu a receita Agora, eu vou ali na lata É uma lata dessa daqui Certo É uma lata de 300, quanto? Peraí que eu vou olhar Então tá, você tá abrindo uma lata que é pra você usar ela como medida Tem que usar como medida Certo Aqui, ó Agora aqui eu vou pôr a água Ó, esse daqui eu não vou pôr, porque é uma lata só Aí eu vou pôr a água Então tá, é uma lata de quantas gramas? E aí Aqui tem... Aqui que marca? Aham 200 gramas 200 gramas Tá, é uma lata de milho 200 gramas É Sem calda Com calda Não, sem calda você fala seco aí agora Não, mas eu vou pôr a calda aqui dentro Essa água do milho, ó A água do milho também É Que foi cozinhado Que foi cozinhado Ah, tá legal Aí, ó Ela vem assim, ó Uhum Tá vendo como que ela vem? Ela vem do jeito que é, cheia de água Do jeito que é, cheia de água Só que o milho é natural É, só que o milho é natural Uhum Bate o milho no liquidificador Bate o milho no liquidificador Certo Com a água Agora eu vou bater no liquidificador Certo Você lavar a mão, Alexandre? Eu lavei Eu lavei porque pra fazer as comidas As mãos tem que estar muito bem limpas Hum Muito bem Agora eu vou bater o milho Será que esse milho tem mais coisa do que o outro? É Ele é mais resistente Mais duro, né? Porque ele é natural Deve ser isso Então eu vou ter que pôr mais um pouquinho de água Cerveja Entendeu? Pra ele se misturar melhor, não é isso? É Eu vou pôr Uhum Uma coxinha de água Foi o que eu falei Uma coxinha de água Uma coxinha de água Água do milho Água do milho Com certeza Dá pra fazer bolo salgado também de milho, Alexandre? Dá Isso que você vai fazer é doce? Esse é doce Esse é pudim, não é doce Ah 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 Desculpa Agora coa Ah Vai ter que coar Vai ter que passar na peneira Vai ter que tirar só o creme dele, né? Só o creme, é Aí no caso você vai bater mais ou é só isso? Não, eu vou bater mais Ah, tá Eu vou bater todos os ingredientes juntos agora Hum Você tá filmando, Valdomeiro? Claro, tô vendo ser Tua beleza na minha tela Ah, ela vai ficando dura, 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 né? É, olha aí, ó Tá vendo? Hum Que pro pudim tem que ser passado mesmo É, pra ele ficar cremoso e gostoso, né? É, ó Você acha que não passa, mas passa Vai virar uma pasta, né? É, você acha que não passa? Olha, mas passa Agora você volta ele pra cá Hum Esse creme dele É só isso aí de mim? Só isso aqui de mim, gente Hum Então agora você vai botando o indicador de novo O indicador de novo Já é Já é o creme É o creme Os ovos Esse daqui tá bom Olha Quebrar fora pra não ter que ele pegar no estragado É Três Pronto, três Agora uma Três Uma lata de leite Uma caixinha de leite moça Hum Legal Agora aqui o creme de leite Hum Aqui, ó Tá filmando? Sim, senhor Manda ver Isso Ó Agora tá pronto pra bater Filmou? Mais nada? Não, tá tudo certo aqui Agora Eu vou deixar aqui Hum Por quê? Que eu vou queimar o açúcar Vou pôr A calda do açúcar Certo Certo? Depois você vai dar continuidade Vai bater todo aquele desengrediente ali De novo, é Certo Agora Eu vou pôr um copo de açúcar Hum Um copo de açúcar refinado Um copo de açúcar refinado Pra fazer a calda Certo Pra fazer a calda Pra fazer a calda Hum Agora tem que ficar virando pra ele não queimar Tem que ficar virando pra não queimar Hum Ele tem que queimar assim, mas por igual, né? É Não pode ficar, deixar queimar Ele tem que derreter a calda Não pode queimar Falado Porque senão vai Vai Amargar Amargar Certo Ai, já derreteu, né? É Olha a picada bonita, né? É Agora você vai passar nas bordas todinha É Hum O melado de açúcar É O acalvo de açúcar Ah, passa até em cima? Até em cima É Na cor dela é essa aqui, ó Pra não ficar amargando Agora eu vou dar um tempinho aqui Que eu vou lá embaixo buscar uma Uma vasilhinha pra pôr ele no banho-maria Que eu esqueci Já põe ela aqui, ó Ah Põe aqui pra ficar melhor Se eu filmar Hum Ali no caso você já colocou o fogo pra ir aquecendo, não é isso? É Ah, tá legal Deixa eu ver se ele tá cremoso Tá cremoso, ó Ele tem que ficar assim cremoso, ó Tá vendo? Pega com a colher elevada aí Ah, legal Aham Legal Certo, Valdomiro? Você filmou? Uhum Filmou direito? Claro Quer ver? Hum Uma delícia Uma delícia Daí eu vou pôr aqui, ó Na forma É Hum É, isso parece legal, ó Oi Certo? Agora você vai colocar Aqui dentro do... É, peraí Peraí, peraí Se tem uma coisa Ó Deixa eu forrar aqui Com papel alumínio Ah, tem que forrar É, forrar Ah, tem que tampar com papel alumínio? Pra cozinhar mais rápido Quando cobre assim com papel alumínio O pudim de milho De leite Sim Que ele cozinha mais rápido Ah, tá Entendeu? Dentro da água Na banha-maria E tampado o papel alumínio Com papel alumínio Tá ok Certo? Hum Agora depois a gente vai fazer E vai experimentar Pra não fazer que nenhum conque Não experimentou E qual que é a temperatura do forno? Forno normal Temperatura normal Ou alta, baixa? Aqui tá 20... Não Duzentos e cinquenta e cinco Parece Então, duzentos e cinquenta e cinco graus Certo? É, aqui ó Tá vendo aqui? Uhum Qual que é o tempo mais ou menos de assar? Quando ele tiver pronto a gente tira Porque eu não sei o tempo Ah, tá Ah, tá Você fala Então é olho nu É Tá ok então Quando ele tiver pronto Daí a gente tira e experimenta E dá as notas Ou seja, olho nu então É O tempo de experimentar Aham É Fica bom Isso Tá ok Tchau, Maldoninho Até mais Até a próxima receita Não, até a próxima não Vou experimentar a receita Ah é Hoje você vai experimentar Vou Hoje eu vou deixar a gente experimentar Então tá Aí você vai mandar um abraço pra alguém ou não? Não Só depois do vídeo Depois que a gente experimentar Ah, tá bom Agora você tirou então o papel alumínio Tirei o papel alumínio Agora eu vou tirar o pudim de milho Que já tá pronto Tá Você tirou o papel do milho antes dele de terminar o assado Assado? É Antes de terminar o assado pra ele Pra ele ficar moreninho Pra ele ficar moreninho mais rápido É Tira o papel alumínio antes Tá ok então E ele ficou moreninho Agora eu vou tirar ele do forno Hum Olha E uma lá Hum O que você achou, Maldoninho? Ficou lindo, hein? Ficou muito bonito, Alexandre Hum Agora eu vou tirar daqui Hum Dessa água que tá quente Sim Do banho-maria Do banho-maria que tá quente E deixar sem banho-maria E deixar sem banho-maria Eu vou pôr uma água quente pra ele esfriar Uma água fria, né? É Uma água fria Hum Água fria pra ele esfriar rápido, Maldoninho Desculpa, gente E água gelada Pode pôr ele pra esfriar mais rápido, é isso? É, pra esfriar mais rápido, Maldoninho Tá ok Tá bom? Agora aqui, ó Você põe ele aqui Aqui é o pudim de milho, gente Faça em casa que vocês vão gostar Tá, mas a gente vai experimentar ainda A gente vai finalizar, né? É, vai finalizar Quando ele tiver frio, daí a gente vai experimentar Viu, Maldoninho? Pra gente finalizar, não é isso? É, pra gente finalizar Tá ok Beleza? Beleza Até mais de novo Até mais Então, agora, Alexandre, você vai fazer o quê? Agora eu vou tirar o pudim E vou pôr na forma Vou tirar da forma E a gente vai experimentar Tá, você tem que quebrar ele primeiro, sabe isso, né? Isso, dá uns tapas Ai, que lindo Olha Que maga vida Vai, Burilo Olha lá Ei Ei Ei, Burilo Agora vamos experimentar, Maldoninho Vamos lá Eu experimento e depois eu filmo você, tá bom? Tá legal Bom, agora a Alexandrina vai experimentar o pudim, né? Eu vou experimentar o pudim É Hum Uau Olha, gente Que delícia Faça em sua casa Olha Aqui um pedaço pro Chico Outro pra Adriana Outro pra Napa do Vani Amor do Lido Pra todo mundo Outro pro Guilherme Guilherme Duda É E outro André O André do Tupan E outro Pra o Reinaldo Reinaldo de Maranhão Do Maranhão E todo mundo que quiser fazer em casa Passa, gente Que tá uma delícia, ó Tá gelado já? Um pouco Ah, tá Não tá quente Nem morna Ficou dos deuses Ah Muito bem, né, Sandrina Muito gostoso Espera aí, né, Burilinho Nota Anota 10 Eu tenho que dar um 10 O Burilinho Tá fazendo Bia Burilinho Eeey Burilinho Tamo lá Ele não gosta Deixa eu tirar o pano Deixa eu ter que comer De vocês, tá? Ficou ótimo Ficou bom? Ficou uma delícia Parabéns, viu? Obrigada Um abraço Pra todo mundo Que tá em casa É Passa esse pudim Passa esse pudim Que é uma delícia Tchau, gente Um bom final de semana Pra vocês Eeey Ava, a Burilinho Ava, a Burilinho Ava, a Burilinho Eeey Furilinho Eeey Furilinho Furilinho Ha, ha, ha 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 Legenda Adriana Zanotto